Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajando no movimento Na hora a minha mente, passa o bordo, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser cura, mas ninguém é puro merda Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Só pra pôr o fato do mau vagão Ela joga peixe, mascarona, bateu de pacote de tesão Vai com calma o meu coração Deixa eu te beijar em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Cruza no calçadão, cê posta foto e o povo comenta O tempero dela tem mimenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta A passagem que meu bolso não aguenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Texto e ganha um minutificado Daqui a passagem que meu bolso não aguenta Parágrafo não aguenta A CIDADE NO BRASIL